2020 está acabando e a campanha nacional Lula Livre protagonizou e apoiou destas lutas. Quer ver só? 1. Começamos o ano com um encontro incrível do Lula com o Papa Francisco lá no Vaticano. 2. Nesta mesma viagem, o ex-presidente recebeu o título de cidadão honorário de Paris. 3. No carnaval, lançamos uma marchinha e colocamos todo mundo para cantar a inocência de Lula. 4. Nos chocamos quando Bolsonaro disse que o coronavírus era só uma gripezinha. E protestamos pelas quase 200 mil mortes e mais de 6 milhões de contaminados. 5. Não nos calamos. 2020 foi um ano de discursos históricos e ruros. Ouvimos ele falar sobre a pandemia, o combate ao racismo, segurança alimentar e a defesa da soberania nacional. 6. Apoiamos a distribuição de alimentos e itens de higiene para quem mais precisava durante o isolamento social. 7. Trocamos as ruas pelas redes sociais, transformamos nossos mutirões em grandes lives, comemoramos à distância os 75 anos de Lula e fizemos ciclos de formação online para ajudar as pessoas a entenderem melhor a perseguição ao ex-presidente. 8. E entregamos ao STF um manifesto com 400 lideranças, pedindo a anulação dos processos. A Lava Jato passou muita, mas muita vergonha em 2020. Moro foi demitido por Bolsonaro. Dallagnol deixou a Lava Jato pela porta dos fundos. A PF revelou que Palocci mentiu para tentar incriminar Lula. A Lava Jato reconheceu que as palestras do ex-presidente eram legais e agora está sendo obrigada pelo STF a revelar o acordo que fez com a Odebrecht. 2021, bem aí, vamos continuar firmes na nossa luta. Queremos ver a Lava Jato desmascarada. Queremos ver Lula não apenas solto, mas também livre. Queremos uma vacina gratuita contra o coronavírus, disponível para todos os brasileiros. Queremos ver o STF parar de enrolação e reconhecer a parcialidade de Moro nos julgamentos do ex-presidente. Queremos voltar a ocupar as ruas e defender os nossos direitos. Em 2021, vamos lutar por democracia, emprego, educação, saúde e clave. Por a Lula STF e Lula Livre. Jovem, 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 jovem. Transcrição e Legendas Pedro Negri